Olá, seja muito bem-vindo ao Redação News. Confira o que é notícia no estado do Paraná. E a gente começa a redação de hoje com o nosso quadro Fica a Dica. Aqui nós te mostramos comerciantes e empreendedores que estão com atendimento diferenciado durante a pandemia da Covid-19. Em tempos de coronavírus, a solidariedade vem ganhando espaço. A Iman Brands, em parceria com a ONG Florescer, criou uma corrente solidária para apoiar bares e restaurantes. A campanha chamada Eu, Tu, Eles promove a venda de vouchers que podem ser consumidos agora ou então quando o estabelecimento reabrir. A ideia é criar uma rede solidária para ajudar o próximo. A cada R$ 50,00 vendidos, a ONG Florescer vai receber uma refeição solidária para alimentar quem precisa. Para quem quiser cadastrar o seu estabelecimento, é só dar uma olhadinha lá no nosso portal, o portal da Rede Massa, que tem tudo bem detalhado para você fazer o seu cadastro. Fica a dica para você. E a Ciasa Paraná intensificou as ações de higienização e de limpeza dos seus mercados. Além da distribuição dos materiais informativos, as cinco unidades do Estado passam por processos constantes de limpeza. A higienização acontece com caminhões, com jatos de alta pressão, com água e hipoclorito de sódio. Também estão sendo realizadas limpezas de todas as áreas comuns dos mercados, como banheiros e pias. Estão sendo disponibilizados sabonete líquido e papel toalha para quem frequenta o local. Para conferir mais informações sobre ações de combate ao coronavírus aqui no Paraná, basta acessar o site www.coronavirus.pr.gov.br Desde o início da pandemia, a ACOPEL tem adotado medidas para evitar a disseminação do coronavírus. Parte dos trabalhos administrativos estão sendo feitos em home office. Mas os profissionais de linha de frente continuam em campo, incluindo, claro, os leituristas, que são os profissionais que garantem a medição do valor correto da sua fatura. Nos imóveis onde o medidor da energia elétrica está do lado de fora, a leitura está sendo feita como sempre foi. Já nos imóveis em que o medidor está em área interna, aí o proprietário pode escolher se permite ou não a entrada do leiturista. Se a entrada for liberada, aí os profissionais seguem as medidas de segurança, como o distanciamento e o uso de álcool em gel. Quando o profissional não tiver acesso ao medidor, aí a cobrança será feita pela média de consumo do imóvel nos últimos 12 meses. E o projeto Codas do Iguaçu pede ajuda para continuar o funcionamento. O projeto atua na transformação da vida de crianças e jovens por meio da música. Mas, por conta da pandemia, perdeu apoiadores e patrocinadores que cortaram incentivos que asseguravam o projeto social. Atualmente, o Codas do Paraná atende mais de 280 alunos e ajuda a reduzir o número de crianças em situação de risco, pois oferece alternativas para desenvolvimento por meio da música. O dinheiro dos patrocinadores é destinado aos professores que hoje continuam ministrando as aulas sem receber como voluntários. Parte da verba também era destinada para os alunos bolsistas que recebiam incentivos de até 500 reais para estudar música. Ficou interessado em ajudar? Lá no portal da Rede Massa, você encontra o link da vaquinha online. A plataforma é fácil de utilizar e você pode contribuir de maneira bem rápida. Vale a pena dar uma olhadinha lá no nosso site. E o governo do estado ativou uma aba no site coronavírus.pr.gov.br para conectar à cadeia de fabricação das máscaras de proteção. O objetivo da medida é integrar ainda mais os fornecedores de matéria-prima e os profissionais que estão atuando na linha de frente ao combate da doença. A administração estadual fará a distribuição desses materiais nos hospitais cadastrados em todo o Paraná. A iniciativa leva em conta a manutenção do isolamento social e o ecossistema de inovação que existe no estado. Lembrando que a máscara é um equipamento de proteção individual e serve como um complemento para aquelas máscaras comumente utilizadas pelos profissionais de saúde. O principal objetivo do material é proteger a região dos olhos. E para encerrar o redação de hoje, um pouco de cultura. O Museu Paranaense recebeu 26 propostas expositivas no primeiro edital de exposição de vitrine. Foram selecionados três projetos e as propostas serão apresentadas entre este ano e o ano que vem, conforme calendário a ser definido pelo museu. Os selecionados receberão por e-mail a relação de documentos a serem enviados até o dia 27 de abril. Caso o selecionado não envie a documentação até a data, o projeto será desclassificado. Então é bom ficar de olho nos prazos. No site do Museu Paranaense você tem acesso a todo o processo de seleção e mais detalhes de como ocorreram as avaliações. Basta acessar www.museuparanaense.pr.gov.br Mais informações você confere ao longo da nossa programação e também, claro, lá no portal da Rede Massa. Um abraço e até a próxima!